E aí seus puto tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, vídeo de hoje tá topzera demais porque eu já equipei ele aqui, fiz uma paradinha, deixei ele com bastante vida ali e nós vamos tá aqui rapaziada melhorando aqui velocidade mordida e tudo, mas antes você tem que botar o like, valeu, conto muito com a apoia de vocês aí arrebentando no like porque o couro vai comer agora rapaziada, aqui é tubarão, é carne de pescoço, vambora aqui rapaziada, vamo lá, 3, 5 mil, opa, 7 mil, caraca, a gente tem muita coisa cara, Vamos gastar aqui, vamo de novo aqui, 10 mil aqui, opa, pra gente poder ver aqui, vamo deixar ele como carne de pescoço, vamo deixar ele full né galera, vamo deixar ele full aqui ó, ê moleque, tá subindo devagar esse tubo aqui hein rapaziada, que isso hein, vambora, vambora, ih 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 moleque, merece muito o like de vocês aí rapaziada, opa, 25, 30, 32 rapaz, vamo deixar ele full, mas tem muito ouro galera, tem muito ouro mesmo, dá pra deixar ele full aqui Beleza, mais um aqui ó, opa, opa, tá no máximo galera, tá no máximo, show de bola, agora o bichinho vai ficar como? Carne de pescoço, malandro, bolado, no máximo, tudo no máximo, o bom de teor é isso rapaziada, o bom de teor é isso, beleza? Vamo comentar aqui, e vamo invadir com tudo galera, vamo invadir o cianos gelado aqui ó, opa, 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 chegamos aqui rapaziada, chegamos aqui, deu uma bugada aqui, eu tive que recomeçar aqui, porque sei lá cara, sei lá o que aconteceu aqui, não sei explicar não tá? Vambora, 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 tá travando aqui o jogo pra caramba aqui, rapaz, é moleque, vambora, vamo mupando tudo aqui ó, vamo tá pegando geral aqui, daqui a pouco ele estabiliza aqui o emulador aqui, beleza? Beleza, não matei ninguém aqui com ele, é, não matei ninguém aqui com ele aqui ó, mas tá maneiro, vambora, opa, tem uma, tem uma letra ali, mas eu não vou pegar ela não rapaziada, não vou pegar essa letra não, beleza? Vamos direto aqui, boa, show de bola, ai, eu apertei o botão errado, eu pensei que ia hein galera, eu pensei que ia, cadê? 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 Cadê o helicóptero? Pensei que ia destruir o helicóptero, não destruiu o helicóptero, malandro, vambora, vambora, pega tudo aí ó, ih moleque, que isso rapaz? Já subimos de nível aqui ó, bônus de sobrevivência aqui ó, show, vambora, taca fogo em todo mundo aí galera, taca fogo em todo mundo aí, caraca moleque aí, o bicho é bolado, o bicho é brabo hein, o bicho é brabo mesmo e ele, e ele pega rápido aqui o poder cara, isso que eu tô abismado aqui, olha isso cara, olha isso aqui, ele bem upado aqui, vai ser estrago hein galera, vai ser estrago mesmo que ele vai fazer aqui bonito aqui hein, boa, 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 mega febre, já, que isso moleque, o bichão é carne de pescoço mesmo, malandro, já estamos com 4 milhões de vida aqui cara, que isso, olha isso moleque, caraca parceiro, loucura, loucura total malandro, parece até o Godzilla lá malandro, beleza, pega aí ó, vambora, pega esse puto aqui ó, explode aqui de novo aqui ó, vamos de novo aqui galera, vamos de novo, ih rapaz, tô preso aqui galera, tô preso aqui moleque, explode essa bombona aí cara, não explodir a bombona aqui, mas peguei tudo aqui ó, rapaz, que que é isso malandro, o bicho, ah, malandro, se tiver travando pra vocês aí, deixa nos comentários, rapaziada, eu vou ter que comprar um telefone galera, vou ter que o emulador não tá aguentando o bichinho não cara, o emulador não tá aguentando o bichinho aqui ó, beleza, show de bola, vambora, caraca, vida de novo aqui cara, será que, ah, nossa lula pegou todo mundo aí hein galera, febre de ouro de novo, ih moleque, aí sim, caraca, até a gaiola ele destrói cara, ele destrói a parada toda, 7 milhões, pega aí pra bater o recorde, caraca, malandro, que isso, pega aí ó, pega aí ó, boa, 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 pegou todo mundo aí ó, boa, já, já utilizei o poder do mal, já utilizei o poder do mal, que, ih 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 ih, moleque, caraca, malandro, bicho é o carne de pescoço, malandro, o bicho é o carne de pescoço, 8 milhões cara, 8 milhões, vamos pegar aqui ó, tudinho aqui ó, beleza, show de bola, opa, cai na bomba aqui, não era pra ter caído nessa bomba aqui ó, estoura ela aí ó, boa garoto, boa tuba, boa tuba, caraca, malandro, é um mago mesmo cara, ele é um destruidor nato, opa, 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 pega aí ó, cai na bomba aqui galera, cai na bomba aqui ó, boa, já tô, já tô enchendo aqui ó, boa, explode tudo galera, explode tudo, 10 milhões, caraca, malandro, 10 milhões, 3 minutos de gameplay galera, 10 milhões, 3 minutos de gameplay, pega todo mundo aí ó, ô rapaz, 10 milhões cara, que isso, vai ter recorde galera, será que vai ter recorde hoje? Será? Vambora, pega tudo aí ó, deixa passar nada, deixa passar nada, porque a gente aqui é brabo, beleza, show de bola, ó, que a gente não morre cara, se a gente utiliza esse poder aqui, a gente não morre de jeito nenhum cara, ele só dura pouquinho né, mas quer durar mais tuba, pra que durar mais isso aqui? Beleza, show de bola, pega o tubarão branco aqui ó, já detona todo mundo aí galera, já detona todo mundo aí, ah lá, na febre de ouro, o olho do cão fica como? Marbolado né, malandro, marbolado, cadê o helicóptero? Hum, pensei que ia pegar o helicóptero galera, pensei que ia pegar o helicóptero então aí, beleza, vambora aqui ó, e a pavida dele já morrendo ó, que isso? Rapaz, vambora, ativa aí ó, ativa aí ó, já destruímos cara, já destruímos o helicóptero bonito aqui, pega todo mundo aí moleque, pega todo mundo aí, pega essas gaiolas boladas aqui ó, eu vi uma letra aqui ó, e a gaiola tá no chão aqui mano, destruída aqui ó, bugou essa gaiola, hahaha, moleque, mas a gente sapecou ele sem dó nem pia, caraca a vida dele vai embora muito rápido também hein rapaziada, muito rápido, porque ele é carne de pescoço né, aí então já viu né, a vida dele vai como? Vai igual água, malandro, vai igual água mesmo, vamos lá, vamos pegando aqui ó, opa, pegamos a letra H aqui ó, boa, boa, desce aí ó, tuba, sobe, não desce não, sobe aqui, beleza, show, show de bola, quase mega febre hein galera, quase mega febre, pega aí ó, já já a gente vai conseguir a mega febre aqui hein, vambora, vambora moleque, mega febre galera, vai vir a mega febre agora, tenho fé cara, tenho fé que vai vir a mega febre, vambora, isso aí ó, pega todo mundo aí, caraca, 16 milhões cara, 16 milhões, falei pra vocês que ia vir a mega febre rapaziada, eu falei pra vocês, vambora tuba, vambora, sapeca todo mundo aí, caraca, 17 milhões cara, 17 milhões, o bicho é o cão chupando manga, malandro, é o bicho é o cão chupando manga, olha isso, pega a letra N aqui ó, galera, pega a letra N aqui ó, boa, boa, acabou galera, acabou, mas já vamos ativar aqui cara, vamos ativar aqui ó, vamos pegar todo mundo aqui ó, vem tuba, vem tuba, vem aqui moleque, febre de ouro de novo, 22 milhões cara, 22 milhões, é recorde galera, é busca de recorde cara, é busca de recorde, beleza, show, opa, já parou aqui, mas a gente pega aqui ó, ele, boa, hum, pensei que já ia, já pegar o poder de novo aqui ó, Boa moleque, vambora tuba, vambora tuba, vambora, explodir, explodir geral, explodir geral, já vim na mega febre aqui de novo aqui ó, vamos descendo aqui ó, pra pegar eles aqui ó, boa garota, aí sim moleque, pega eles aqui ó, pega eles aqui ó, de novo, sobe tuba, sobe, sobe aqui, entra aqui ó, boa, detona todo mundo, 24 milhões cara, 24 milhões aí ó, isso garoto, vamos atravessar pro outro lado lá cara, vamos atravessar pro outro lado lá, isso garoto, explode Todas as bombas aqui hein rapaziada, explode todas as bombas aqui ó, vamos contra a maré aqui ó, boa, isso aí ó, sobe aqui ó, vambora tuba, vambora, contra a maré não, contra a maré não que é complicado, desce aqui ó, boa, desce aqui ó, vamos descer aqui ó, vamos descer aqui, pega aqui, boa, ih moleque, já explodi aqui galera, já explodi tudo aqui hein galera, já explodi tudo aqui ó, desce aqui ó, pega todo mundo aí ó, ô garoto, vamos pegar esse escuto aqui ó, ih de novo aqui ó, febre de ouro cara, febre de ouro aqui ó, já tá mandando Vim pra cá, vambora, sobe aí tuba, pega todo mundo aí ó, ih moleque, aqui deu ruim hein galera, aqui deu ruim, sobe aí tuba, sobe, ih rapaz, aqui nós já limpamos tudo aqui hein, vamos morrer de novo cara, aqui não tem comida aqui, não tem comida aqui, não tem, vambora tuba, vambora, vamos cair aqui ó, vamos ver o que tem aqui galera, se a gente morrer aqui, morreu, mas tá maneiro, boa, 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 ah mas aí tu usa o poder aí, mas a vida vai embora tá galera, a vida vai embora, beleza? Beleza? Então, vamos lá, vamos lá Pensei que aquela bomba... Peguei eles aqui, salvou a gente, hein, rapaziada Salvou a gente aqui, ó Boa, moleque Explode o helicóptero, explode todo mundo aí, rapaziada Ih, hi, 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 hi O bicho é um monstro, cara Pô, caraca, pensei que a gente tinha mais, hein, cara Pensei que a gente tinha mais aqui, ó Estamos só com 28 milhões aqui, ó E a gente tem tubarão gigante aqui pra comer, cara Tem tubarão gigante aqui pra comer, cadê ele? Boa, moleque Boa, encheu, galera, encheu a vida de novo Aqui, cara, encheu a vida de novo aqui Vambora aí, ó, pega tudo aí, ó Que tem direito aí pra gente poder brincar Caraca, 23 milhões, o saldo, 23 milhões O que que tá acontecendo, time? O que que tá acontecendo, rapaziada? O que que tá acontecendo aí no saldo 23 milhões? Opa, febre de ouro aí, ó Tá bonito Vambora aí, ó, caraca, ataca ali fogo Em todo mundo aí, cara, ataca ali fogo em todo mundo O couro tá comendo, a cobra tá fumando Aqui, hi, hi, hi Explode ele Boa, de novo, rapaziada De novo Cadê, cadê o submarino daqui? Ele não vem, né, galera? Ele não vem Aqui já era Já era Tome outro patamar, moleque Pega aqui, ó Caraca, mega febre, rapaziada Vocês tem noção do que que é isso? Vambora, peguei ele Peguei ele na mega febre Boa, boa, boa Entra aí, ó, tuba Entra aí Pega geral, moleque Pega geral Caraca, malandro Que isso, cara? O cara é um monstro Tubarão, demônio, mano Esse tubarão aqui, cara Que isso, cara? Ele não completou, cara Pensei que tinha completado aqui Beleza Já, vida de novo, cara Vida de novo aqui, ó Vamos ver A gente tá pegando A gente nem sabe mais Opa, a letra R aqui, galera Ficamos gigante, galera Ficamos gigante Ficamos gigante aqui, hein Ficamos gigante Ah, moleque Desce, tuba Desce Cai aqui, moleque Cai Caraca Pega geral Pega geral Beleza Show de bola Ficamos gigante não, galera Ficamos gigante não Pensei que tinha ficado gigante Mas tá maneiro Vambora aqui, ó Ô, parceiro Isso aí, garoto Isso aí, ó Pensei que tinha ficado gigante Opa, ficamos sim Que nós pegamos É, ficamos sim Só que não dá nem pra ver, cara Não dá nem pra ver Que ele tá gigantão, rapaziada Não dá nem pra ver Que ele tá gigantão aí, ó Boa Mais poderzão aqui pro tuba 30 milhões, cara 30 milhões Deixa nos comentários Qual o recorde de vocês aí, cara Eu acho que eu nunca cheguei Em 30 milhões aqui, cara Ele tá bolado, cara Ele é o bichão, mano Ô, moleque Que loucura, rapaziada Que loucura Uma morte aqui eu paro, galera Uma morte aqui eu paro Pega aqui os tubarão branco Aqui, ó Boa, moleque Boa, garoto Taca fogo, gema Aqui, ó Pra gente Vambora, cara Vambora aqui Vamos voar geral aqui, galera Vamos voar aqui Ah, podia dar pra pegar Aquele avião ali, hein, galera Podia dar pra pegar Aquele avião ali Porque se desse pra pegar Aquele avião ali Ia ser como? Carne de pescoço mesmo A gente detonar geral aqui, ó Peguei o carro Que isso, cara Desce aqui, moleque Desce aqui Pega aí, ó Show Opa, tomo contra a maré Não, aqui não Aqui não, hein, galera Aqui não Toma sim, cara Toma sim Mas vamos tentar Vamos tentar que a gente tá com o poderzão aqui Se não der, rapaziada Se não der A gente encerra Peguei eles, galera Peguei eles aqui, ó Peguei eles aqui, ó Poderzão Poderzão Taca fogo em todo mundo aí, ó Febre de ouro aí, ó Ô, moleque 34 milhões, galera 34 milhões E a nossa gameplay vai longe, hein Nossa gameplay vai longe Não tô nem aí, rapaziada Pega aí, ó Boa, boa Geminha aqui pra gente, ó Geminha pra gente Letra G de novo aqui, ó Uh, moleque Bolado, bolado, parceiro Vambora Isso aí, ó Explode tudo aí que tem direito na frente aí, ó Cadê? Cadê esses putos? Cadê esses putos? Pega aí, ó Boa Isso Caraca, malandro Aí os helicópteros nem chegam perto, cara Os helicópteros nem chegam perto aqui da gente Aqui nem detona todo mundo mesmo 40 milhões, galera 40 milhões Essa é a meta 40 milhões Beleza, show Pega aí, ó Ih, moleque A vida tá baixa Já era, parceiro Ô, 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 ô Vamos ver se batemos o recorde Tá aí, rapaziada Novo recorde Ha, 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 moleque 32k de ouro Já chegamos até o nível 6 Caraca, moleque Anda, desbloqueamos ali Então, rapaziada Espero que tenham gostado aí Deixa nos comentários Tamo junto Abração Fui E aí E aí E aí